Vez bem cedo que percorro Nos almanacs das ciências gregas e orubás Para que me guiem nessa viagem sem volta O mal infinito Pelos astrolábios ocidentais O mar se vira revólver, é só a função Vez-te encontrar Vez bem cedo que percorro Nos almanacs das ciências gregas e orubás Para que me guiem nessa viagem sem volta O mal infinito Para além do cabo das tormentas Jardins em flores, oásis e brejos Prometam que ramos dormidos Orvai os cimentos da calmaria anterior Eu me ouvir Mas se mais uma vez Me ouvir Me ouvir Mas se mais uma vez Me ouvir Revolta o fechado A fila da missão Da Nossa Senhora da Conceição Dos avós Dos avós Dos avós Dos avós Dos avós Vez bem cedo que percorro Os almanacs das ciências gregas e orubás Os almanacs das ciências gregas e orubás Para que me guiem nessa viagem sem volta Ruma ao infinito Ruma ao infinito Centro joeito em terra firme Caio em oração Pela alma do último chamão Que a serra Que a serra de Santo Antônio avistou Vez bem cedo que percorro Os almanacs das ciências gregas e orubás Para que me guiem nessa viagem Sem volta O mal infinito O mal infinito Tchau, tchau.